Este é um Audi R8 2021, onde a gente está fazendo um projeto customizado de escapamento. O que a gente tem aqui é um barítono, um motor V10 naturalmente aspirado, que tem um potencial de ronco muito bom, mas ele vem com o nariz entupido de fábrica. O que a gente vai fazer agora nesse projeto, que eu vou apresentar para vocês, foi um projeto que eu já abordei em um outro vídeo também de R8 2021 aqui, é mostrar todos esses detalhes que a gente tem durante o serviço. Depois a gente vai ligar o carro, vamos passar ele no dinamômetro, vamos pegar algumas referências de ronco, potência e talvez até efeitos pirotécnicos saindo aqui da ponteira. E depois ainda vamos testar tudo isso na rua com, se tudo der certo, o dono junto. Vamos ver se a gente consegue botar todo mundo aqui para cantar alto, em bom tom e ferozmente. Mas antes de começar o vídeo, considere agora se inscrever no canal e ativar as notificações. E não esquece de deixar a curtida para ajudar a gente a continuar a gravar esses vídeos sonoros e musicais, assim como esse. Vem com a gente! Bom, e quando a gente vai fazer o serviço do escapamento, e a gente faz um serviço aqui, no caso a gente está fazendo uma modificação completa do sistema original desse carro, a gente tem uma grande dificuldade para acessar, sobretudo os coletores, que é onde inicia o escapamento, né? Na saída de cada um dos cilindros nós temos alguns dutos, né? Ou aqueles tubos, e eles são unificados em uma peça que a gente chama, que é a parte inicial do escapamento, de coletor de exaustão. Ele que coleta os pulsos de exaustão e começa a organizar eles, sequenciar eles para continuar e passar aqui para a parte traseira, que a gente começa a chamar de catback. Mas a grande dificuldade de trabalhar no R8 é a falta de espaço. O coletor é gigantesco, ele tem o tamanho do motor basicamente em comprimento e ele é bem largo. E essa é a grande dificuldade, a gente não tem muito espaço entre o motor e a carroceria do carro. O coletor ele fica bem espremido. Muita gente chega a remover o motor do R8 para fazer a substituição. Não é necessário. E aqui a gente fez a desmontagem, a substituição dos coletores sem a remoção. Apesar de que é um serviço dos mais extensos que a gente tem aqui na parte de escapamento. Mas é importante a gente trabalhar com os coletores quando eles são bem dimensionados para a gente ter uma intensidade de ronco maior. Se a gente não trabalhar ali nos coletores, a gente não vai atingir o objetivo deste projeto. Então a gente está nessa etapa aqui. O carro ele foi desmontado para a gente conseguir acessar todo o sistema de exaustão. Que passa aqui por cima do câmbio. Depois quando a gente sai aqui do motor que está daqui para lá. O que a gente fez aqui foi trabalhar com coletores dimensionados. com uma manta térmica para fazer um controle de temperatura. Algo muito parecido com o que a gente tem no original. Mas com um material mais adequado ainda. Então os dois coletores na verdade já estão instalados. E daqui para cá começa o que a gente chama de catchback. E aqui foi uma requisição do cliente. Não é o primeiro R8 que ele teve. Ele também teve outros parceiros de profissão que também tiveram um R8. E especificamente o que ele estava procurando era o escapamento da Capristo. Foi um escapamento que teve uma boa referência para ele. E é isso que a gente tem aqui. Um mix de dois projetos. Um coletor dimensionado feito sobre medida. E um catchback, a parte traseira da Capristo. Onde a gente tem o final do trabalho das frequências. E das notas que esse motor produz. O V10 da Audi, os 5.2 litros. Aqui no caso já no seu final da vida. Nas últimas versões que a gente provavelmente vai ter desse motor. Nessa configuração. Ele é famoso pela sequência de fogo. A sequência de fogo do motor. É o que começa a editar o timbre. E as frequências aonde esse motor vai cantar. Então mais agudo. Ou mais ou menos. Ou mais grave. Ele fica basicamente. Nesse caso é o que a gente chama de um motor barítono. Então ele tem tons médios. E para a gente atingir os tons mais agudos. Que é o que o pessoal está acostumado aqui no canal. É mais difícil ainda. E tudo começa lá na sequência de fogo. Ou seja, na ordem de explosão de cada um dos 10 cilindros. A gente tem sempre uma sequência conforme o virabrequim vai girando. Teoricamente a cada 144 graus a gente tem um pulso saindo desse motor. E aí essas frequências vêm caminhando pelos dutos aqui. São misturadas e somadas lá no coletor. E aí depois são tratadas aqui no final. O que a gente tem nesse setup que a gente está montando vai ser um escapamento com grande intensidade sonora. Então vai ser um carro com barulho alto. Com a mesma cadência de ronco original que esse carro tem. Que é muito característico. Quem já andou do lado de um R8. Quem já andou também dentro do R8. Sabe do que eu estou falando. Bom, aqui no final do catback a gente tem esse sistema da Capristo. Que é uma fabricante que fabrica os escapamentos já em linha de produção. Não é uma fabricação artesanal. Já é semi-industrial isso daqui. E eles são famosos por fazerem escapamentos para vários carros. Super carros, hiper carros. E o R8 é um deles. Lembrando também que aqui a gente está falando desse V10. Que também é vendido na Lamborghini Huracan. Aliás, dá uma olhada aqui. Nós temos várias peças aqui com a identificação da Lamborghini. Por exemplo, nessa etiqueta aqui do chicote do motor. É a mesma plataforma. Mesmo motor, mesmo câmbio. Isso a gente já explicou lá no vídeo do R8 Biturbo. Vou deixar um link aqui para esse vídeo aí. Que é a versão desse carro com um kit turbo. Dá uma olhada. Esse vídeo é bem antigo na verdade. E tinha o Papai Noel lá. Bom, o sistema da Capristo faz um sistema bem convencional valvulado. Então a gente tem duas saídas aqui. E elas são controladas pelas válvulas. Então os pulsos chegam aqui, lá dos coletores. E eles têm duas saídas. Uma que é basicamente direta. Aqui passando por esse cano. Mas se a gente fechar a válvula, que é controlada pelo controle eletrônico original do carro. O carro tem um sistema parecido que funciona por vácuo. Nós temos duas membranas aqui. Acho que dá para ouvir ela funcionando. Quando o carro dá o comando, a solenoide abre. Chega vácuo aqui. Esse vácuo puxa. Essa borboleta fecha o fluxo aqui. E aí o único caminho dos gases que a gente tem é ele partir para esse minúsculo cano. Que já começa a virar um abafador. Passa por dentro das galerias desses dois abafadores aqui. E acaba saindo nesse outro cano, dando um bypass pela válvula. Então toda a intensidade sonora desse escapamento, ela é diminuída caso a válvula estiver fechada. Mas o que interessa para a gente é a válvula aberta. Porque daí nós podemos explorar uma coisa que talvez eu não tenha feito ainda aqui no canal. Não tenha mostrado para vocês que é a questão dos efeitos pirotécnicos. Vamos falar um pouquinho mais disso agora. Porque na verdade a gente vai fazer um estudo junto. Eu não sei se vamos conseguir ter o efeito desejado que a gente tem em algumas outras Lamborghinis. E... É o mesmo carro. Bom, testes preliminares. Eu estou com o carro agora. Está ligado o motor. E o que a gente está vendo é a instalação, a localização dos componentes. Para ver se não tem nada pegando em nada. Se vai ter que fazer algum ajuste final. Mas veja que... Apesar de ser um escape esportivo, o carro está na lenta agora. E eu estou aqui do lado dele. Sem problemas. Se eu apertar o botão da válvula, que é uma coisa legal desse carro, inclusive. A Audi botou o botão da válvula ali no volante do carro. Aí as coisas vão mudar completamente. Outra coisa que a gente conseguiu perceber é qual que é a nuância. Qual que é o timbre desse escapamento. O projeto da Capristo aqui, a gente tem um tubo relativamente grosso. Ou seja, um tubo largo de 3 polegadas para cada um dos lados. Para um motor de 5.2 litros. Então a gente acaba tendo um ronco mais encorpado. Mais para o barítono. Menos tenor. E mais para o grave. Para o baixo. Então como eu falei. É um motor que naturalmente tem o seu tom intermediário. E o escapamento não está fazendo nada para subir esse tom. Certo? Aqui a gente também tem, no projeto original da Capristo, nenhum X-Pipe. Que é uma ferramenta que muitos escapamentistas, principalmente aqueles que a gente mostra aqui no canal da Secret, por exemplo. Utiliza para trabalhar essas frequências. A gente não tem X-Pipe aqui, então a frequência ainda vai ficar no mesmo lugar. Mas, lembre-se. Esse V10 aqui é um V10 girador. E, naturalmente, toda a frequência de motor vai ficando mais aguda conforme o giro do motor vai aumentando. Isso é natural. Só que isso eu não consigo testar com um carro parado, sem carga. Isso só vai dar para testar um pouco no dinamômetro e 100%. Na rua, com carga. Então, o que a gente teve até o momento, na verdade, foi só um spoiler. Está lembrando muito a R8 com as turbinas que a gente postou aqui no canal. Está bem parecido. E, por último, o que deu para ver, que eu estou mais animado, na verdade, é que nos pipocos originais desse carro, ainda está com o mapa original. Nos pipocos originais desse carro, a gente já conseguiu ver algumas... Olha, bem quente aqui. A gente já conseguiu ver alguns flashes, algumas pequenas labaredinhas aqui. Difícil ver esse R8 sem mexer no coletor. Agora a gente tem, provavelmente, um projeto que vai dar para explorar pela primeira vez aqui no YouTube, no nosso canal da Vanguard, um R8 trabalhando com mais labaredas. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, mas ainda tem muito trabalho aqui. O carro está todo desmontado. Então, a gente vai ter que montar tudo para depois jogar ele lá no dinamômetro, testar o ronco, testar as labaredas. Ah, a fumaça. A fumaça é natural, ela faz parte do show aqui de quando a gente instala qualquer escapamento. Principalmente com a manta, que a gente utiliza a água, né, para dar uma amolecida nessa manta, para ela ser mais moldável. E aí, quando vem a caloria ali no escapamento, vem o calor. Essa água, ela é cozinhada rapidamente. E por isso que sai toda essa fumaça. Isso é normal, não tem problemas. Mas é um espetáculo à parte, né, parece aquelas fumaças de gelo seco, né, típicas de shows. Vamos continuar. Bom, vamos lá. Eu estou tentando agora explorar a parte do fluxo desse escapamento, que foi muito aprimorada com as modificações. E eu já fiz um teste trabalhando um pouco no... aumentando o tempo de corte de combustível. Ou seja, eu tiro o pedal, o pé do pedal, o carro originalmente cortaria combustível, depois de um tempo. E eu aumentei esse intervalo com o intuito de fazer com que labaredas sejam formadas e, dando tudo certo, elas apareçam ali no final do escapamento. O escapamento originalmente já forma labaredas. Expectativa aqui era que com esse aprimoramento do fluxo, a gente tivesse essas labaredas chegando até a ponta do escapamento, certo? A ponteira. E fazendo aqueles efeitos que vocês já conhecem aí no vídeo. Mas não saiu. Não saiu a labareda. Eu vi em R8s lá com a central média 9.7. Não é essa central aqui, mas a central antiga. Eu já vi vários R8s trabalhando com esse efeito. Mas aqui mudou todo o projeto, né? É uma versão nova, os mapas são completamente diferentes. Daria para fazer lá no outro, inclusive, já vê como é que faz. Mas não deu certo. Aí o que eu fiz aqui? Bom, eu estava trabalhando com o carro, esquentando o escapamento, para que se houvesse algum tipo de resto de combustível que não foi queimado lá na câmara, que entrasse em combustão ali dentro do já na parte do escapamento, certo? E eu cheguei lá, 900 graus Celsius, que é uma temperatura suficiente para a gente ter essa combustão. do combustível que está, inclusive, na partida cutoff ali por volta de 0,7 de lama, ou seja, uma lâmbida rica. Tem excesso de combustível aí. Mas não aparece a chama. Não significa que ela não está sendo formada. Ela pode estar sendo formada dentro do escapamento, queimando tudo lá dentro e não sobra nada até chegar aqui no final. Eu vou dar agora... Eu acabei de gravar um outro mapa aqui. Vamos ver primeiro se o carro vai ligar. Vai fazer barulho, hein? Beleza! O carro ligou. E o que eu fiz agora é pegar todas as tabelas de ponto e eu dei uma ajudinha. Eu vou jogar o ponto que está lá dentro da câmara de combustão para o escapamento para ver se a gente consegue fazer com que essa mistura entre em ignição. Só que isso vai também adicionar... A gente vai começar a escutar a combustão que acontece lá dentro do cilindro, agora fora dele. Isso são os pipocos. Os... Então o carro vai dar uma pipocada agora. E vai ser bem alta. Vamos ver se a gente consegue reproduzir os efeitos. Vamos lá! O novo é esquentado. Passar de uns 750. Isso é normal. A temperatura está bem mais baixa. Precisa da ignição. Toda vez que dá ignição, dá um pipoco e sai a chama. Eu queria a chama contínua. Vamos fazer uns takes. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Abertura Infelizmente, o carro não entra em combustão normalmente, que nem a gente vê nas Ferraris, nas McLaren, nas 911, que a gente já postou aqui no canal. Eu tenho que dar essa ajudinha, tanto na parte de ignição, e por isso que a gente tem aí a produção do flash, e também ficar modulando, eu tenho que ficar retomando a aceleração, para o carro dar até uma oscilada um pouco mais forte, para intercalar nesse ponto que ele injeta toda a mistura, depois ele corta e fica um tempo sem cortar. Eu estou induzindo ao carro a fazer esse efeito. Aqui foi o dono que pediu para que a gente fizesse um vídeo com fogos, para explorar-se, eu já testei bastante coisa aqui, poderia tentar mais alguma coisa, talvez trabalhar com misturas diferentes, talvez sair aquele do 07 e trazer um pouquinho mais para 80, mas é só um pedido que foi feito que se desse, e eu estou com tempo curto, na verdade preciso terminar esse carro ainda hoje, são duas e meia. Vamos deixar essa parte de fogos, porque a gente conseguiu fazer um vídeo, não do jeito que eu queria, mas enfim, para depois vamos terminar o serviço e se sobrar um tempinho no final, talvez a gente volta a experimentar outras coisas aqui. Agora vamos fazer o principal, porque a gente tem que regular agora a parte de carga, vamos fazer agora esse motor enxergar esse escapamento, enxergar esse fluxo livre, que agora foi aprimorado aqui e fazer alguns ajustes de combustível também, dar um incremento de ponto, vai ser acertado para pódio aqui, que vai ser algo muito parecido com o que a gente já mostrou lá no vídeo do R8 cinza fosco. É aqui ó, quatro e meia cinco. A ventador faz a mesma coisa, mas em... A ventadora faz a mesma coisa, só que é seis, você tem que fazer o giro do motor subir até seis e soltar, ele faz exatamente o mesmo efeito. Bora continuar. Bom, já estamos aqui nos finalmentes desse projeto e eu conversei com o dono e ele falou, não, vamos lá, a gente precisa registrar isso. A gente já teve uma ideia do ronco, né, lá no dinamômetro, mas lá é uma situação de simulação, eu não consigo pegar a carga e o cenário mesmo de rua que a gente consegue aqui no cenário real. Então, até para fazer a finalização, para dar uma olhada no restante do carro, vamos botar o carro na pista e eu vou passar um pouquinho das impressões para vocês também. A gente está nesse atual setup aqui do carro, a gente está por volta ali dos seus 500 de roda e 55 kg de força de torque corrigidos, certo? Lembrando que o objetivo desse projeto sempre foi dar a intensidade para o ronco do escapamento e isso vocês percebem agora. Não tem nenhuma intensidade, o carro está super silencioso, eu estou em velocidade de cruzeiro, o giro está baixo, a válvula está fechada. Mas, existem alguns botões legais aqui nesse volante, por exemplo, nesse Drive Select, agora eu fui para a Auto, agora eu fui para a Dynamic. O cheiro está super baixo, 2,5 kg, vou subir um pouquinho. Agora sim, temos um verdadeiro barítono sustentando o guardrail. Sustentando notas. Eu já tenho alguns vídeos de R8 aqui no canal. R8 Biturbo. Isso daqui é uma fórmula que nunca vai ficar velha. Vamos conversar. Só que aqui ela foi... É o mesmo filé mignon. Mesmo filé mignon lá da década dos anos 2000. É o mesmo, mesmo a base de motor, mesma carroceria. Mas a receita foi sendo aprimorada, foram mudadas algumas coisas na questão do molho. O acompanhamento foi melhor trabalhado, a gente tem mais carbono. A gente tem um motor com uma programação um pouquinho mais agressiva, mas ainda assim, tem margem para ser explorada. E aqui é a prova de que você não precisa inventar um novo para ter mais guardrail. E aqui é a prova de que você não precisa inventar um novo para ter essa experiência. E lembrando, a gente estava... Vou falar mais baixo aqui. A gente estava botando os pipocos. Esses pipocos que a gente acabou de escutar agora, são os pipocos originais do carro. Só estão mais intensos por causa do escapamento, que agora canta muito mais alto. Eu tinha feito aqueles pipocos porque foi pedido do dono para a gente fazer takes com os escapamentos saindo as labaredas. Mas não foi possível fazer as labaredas entrarem em combustão só com a temperatura do carro. Ali tive que botar os pipocos. E aí, realmente, perde um pouco da elegância desse setup final que a gente tem aqui no carro. Que é muito civilizado com a válvula fechada. E... Completamente indiferente com a válvula aberta. Esse era o objetivo inicial do projeto. As labaredas, apenas... Um mimo, certo? Apesar que esse carro parecia um aventador na hora que a gente soltava o pé. E voltando àquilo que eu estava falando do R8, que isso daqui é uma receita eterna, né? Aquele... Aquele filé mignon ao molho madeira que você sempre vai ver em todos os casamentos. Já sabe o que está esperando. E... É sempre um sucesso, né? O dono aqui, antes de ter esse carro, ele já tinha feito alguns carros com nós anteriormente. Aí ele pulou para um e-tron. Veio o comentário que a gente escuta de todo mundo que pula para a eletrificação, que é o torque instantâneo. Mas o que a gente está vendo no médio prazo é que essas coisas não estão durando muito. Falta algumas essências na parte de experiência, que só esses supercarros conseguem trazer para a gente, que a gente não encontra no e-tron. E aí ele voltou para um carro naturalmente aspirado, com muito menos torque. Torque não é constante, apesar de que a gente tem uma relativa mesa ali de os seus 40, 55 a 40, em 3, 5 mil e 8 mil rotações. Mas no final eu acho que torque é uma parte, uma componente de uma experiência muito maior que um carro proporciona para a gente hoje, principalmente nessa categoria. Uma dessas experiências é essa daqui. Me interessa quanto torque tem? Não! Ai meu Deus! Depois falando um pouquinho mais do serviço que a gente fez aqui, esse serviço de coletor, a gente não faz a remoção do conjunto motor e transmissão aqui. O coletor é quase tão largo quanto uma das bancadas do motor, tem pouco espaço, como eu falei no início do vídeo. Mas aqui não é necessidade, certo? Mas é um serviço muito longo, de mais de uma semana, para a gente fazer essa substituição. Então é mais fácil, inclusive, a gente instalar, por exemplo, um kit turbo nesse carro. E a gente já tem vídeo disso aqui no canal, mostrando um R8 dessa geração, da última, antes do facelift com kit turbo. E também temos um daqueles vídeos que a gente apresenta o R8 já no facelift, que é parecido com essa versão, no canal. Então vamos deixar os dois links aí, dar uma olhada se você gosta de R8 e ainda não assistiu esses vídeos. Depois, por último, a gente precisa falar da configuração deste R8 aqui, porque é uma configuração de muito bom gosto. Apesar de que a gente está falando aqui de um R8, num laranja sólido, muito chamativo. Então, você não vai passar desapercebido neste R8. E aqui a gente ainda teve uma modificação, que eram das rodas. As rodas não são as originais mais, a gente tem rodas aftermarket, num desenho e numa configuração de cor muito harmônica com o restante do carro. Não é sempre que a gente encontra esses supercars com roda modificada e o conjunto casa. E aqui casou. Então, muito bom gosto para quem escolheu essas rodas. Bom, então é isso, senhores. Aqui mais, acho que é o quinto vídeo de um R8 que a gente tem o prazer de gravar aqui para o canal. Nesse vídeo específico, esse R8 já foi, mas não é mais um R8 original. Aqui ele é um dos números uns em termos de intensidade sonora e afinação e resultado acústico, timbre. Coisas que são importantes para quando você trabalha no cenário musical, certo? Que é o caso do dono do carro. Aqui a gente tem agora um R8 bem afinado, com bastante fôlego, com um timbre diferenciado. E é isso que você acompanha aqui no canal da Avangard. Então, considere agora se inscrever no canal, ativar as notificações. Não esquece ainda de usar o cupom da Avangard, o cupom NADAMAL na hora de comprar os seus pneus lá no site da Pneustore.com.br. Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme e esta é a Avangard. Ah, e tem um túnel ali na frente. Eu estou de primeira. Bombadinha. Já foi, mas não é mais. Um aí, oito original. Mais um, mais um, mais.